Moradores de Rio do Sul, inclusive, entraram em contato com a nossa equipe do BG para falar de uma situação que vem incomodando bastante por lá. É uma situação que fica no bairro Barra do Trombudo, com chuvas, como a da semana passada. A nossa equipe do Balanço Geral teve por lá para dar uma olhada, ver o que está acontecendo, conversar com a comunidade e cobrar respostas e soluções. Vamos ver, a reportagem é da Gabriela Senzouk. Cada vez que chove, é assim aqui na Barra do Trombudo. Moradores do bairro, que fica em Rio do Sul, sofrem com as constantes chuvas e enxurradas. O Jimenez mora aqui há quatro anos e, segundo ele, um dos problemas é esse afunilamento de dois metros de largura que impede a vazão da água. Nos últimos dias de chuva forte, ele apelou para o segundo andar da casa. Chegou a ficar quase um metro dentro da casa e a casa era alta, quase um metro. E como minha casa é dois andares, aí eu fui fugir para cima, né? Fica assistindo a correnteza passar, o rio passar. Só falta fazer pescaria, né? Ultimamente, cada mês tem uma enxurrada. E esse afunilamento impede a passagem da água, que é aqui próximo, né? E agora enchente grande, aí não tem jeito mesmo, né? Enchente grande, aí é já nível estadual, né? É outra coisa. Mas pelo menos amenizaria a situação, consertando esse afunilamento, alargando lá, né? O Marcos também é morador do bairro aqui na cidade e acompanha a novela que é essa situação para a comunidade. Mas nos últimos dias, uma luz no fim do túnel. Semana passada, esteve aqui o Fernando César Souza, que trabalha na Defesa Civil do Estado, se comprometeu com a gente de estar trazendo engenheiros do Estado para fazer esse levantamento, para fazer onde é que está, ver o problema e resolver. A gente sabe que tem um afunilamento, uma barreira natural aqui, que isso dá de resolver, né? Que é onde alaga, não só aqui, mas todos os moradores e o colégio, que é um colégio estadual. Dentre as saídas apresentadas para enfrentar os problemas aqui na Barra do Trombudo, estão a limpeza do Ribeirão e também a construção de uma nova ponte, que inclusive já está nos planos da Defesa Civil com o kit de transposição. Nós tivemos uma resposta positiva do Estado, que deve chegar a esse kit de transposição, então ele vai evitar um pouco também o afunilamento ali do Ribeirão. E também a gente está buscando agora a limpeza desse Ribeirão, é uma medida paliativa, não é uma medida resolutiva, mas ela deve ajudar um pouco. A gente já tem a licença do nosso Departamento de Meio Ambiente para fazer a limpeza do Ribeirão e agora a gente vai buscar a assinatura e a anuência dos proprietários para poder estar entrando no terreno. Em 2020, quando foi feita a obra aqui, nós tentamos, através de pedido de licenciamento para o IMA, que fosse desviar do curso e retirar desse ponto que a gente fala de encontro ali, que é onde acaba causando a maior parte do alagamento e não recebemos autorização. O IMA não autorizou, então a obra teve que ser feita de acordo com o que ele nos permitia naquele momento. Não é fácil conviver com uma situação dessa de alagamentos frequentes. Qualquer chuva mais forte que dá já larga aqui na região do Trombudo, na cidade de Rio do Sul. Então a gente espera aí, porque Barra do Trombudo é o bairro, e a gente espera que realmente tenha uma intervenção. Como disse aqui a secretária, tentaram lá fazer quando fizeram a obra, não conseguiram, então agora vão tentar dar uma amenizada com limpeza. Isso tem que acontecer, fazer o desassoreamento do Ribeirão, pelo menos, para dar uma vazão maior para a água. Dá para perceber naquela pontezinha que apareceu ali, aqueles tubos, que além de trancar tudo, pensa, tem que ter uma ponte maior, uma vazão maior para a água. Imagina a água toda que vem aí, passando por isso aqui, acaba complicando a vida dos moradores, que pagam os impostos, querem as soluções e o Balanço Geral está aqui para mostrar isso aí. E aí Obrigado.